É Natal E um menino nos foi dado E a nós foi revelado O plano de amor do pai É Natal E Jesus se faz criança E em nós nasce a esperança De reaprender a amar É Natal E um menino nos foi dado E a nós foi revelado O plano de amor do pai É Natal E Jesus se faz criança E em nós nasce a esperança De reaprender a amar É Jesus O príncipe da paz Se não para os perdidos Astro que brilha mais É Jesus Mão forte do Senhor Consolo e ternura Do pai olhar Do pai olhar Do pai olhar De amor É Natal Do pai olhar 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 E aí